Voz diz a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus Ensina as milição divina, sofrer o mar levando a cruz Voz diz a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus Ensina as milição divina, sofrer o mar levando a cruz Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Queremos com a presença da imagem de Santa Rita Bem aqui, a porta do hospital de nossa cidade de Cataguases Celebrando hoje o dia de Santa Rita Queremos manifestar a nossa oração A nossa solidariedade A nossa presença Uma oração toda especial por todos os enfermos Do nosso hospital de Cataguases Orar por todos vocês que aí trabalham nesta casa Eu tenho certeza que o trabalho de cada um de vocês Funcionários, médicos, parte da administração Nesse tempo tão difícil em que nós vivemos Da pandemia Com esta nossa oração Queremos assim dar as mãos a vocês E de modo especial os nossos enfermos Eu fiquei sabendo que teve até uma carreata E também hoje já Também manifestando como cidadão Como cidadã Estando diante do nosso hospital Que as nossas preocupações Que as nossas atenções Que a nossa oração Venha com a intercessão de Santa Rita Superar toda esta pandemia Todas as dificuldades A você que trabalha no hospital Receba o nosso abraço O abraço de Santa Rita A você que aqui está enfermo As famílias que aqui procuram Sintam-se no conforto Nos braços de Santa Rita de Cássia E nós preparamos Uma pequena oração Já celebramos a missa Lá no Santuário Santa Rita Na intenção de todos os enfermos Então a você que aqui está Nesse momento da nossa celebração Guarde bem dentro do seu coração Esta oração Esta sua prece Que a sua mobilização Seja para favorecer A saúde e a paz E que assim possamos Rezar Por intercessão De Santa Rita de Cássia E o Ministério de Música Peregrinos do Amor Aí com Edu E a Simone E bom Viu? Quem canta Reza duas vezes Eu tenho certeza Eu tenho certeza Simone Que a sua voz está chegando Lá em cada quarto Seja pelo celular Ou pelas janelas E que a sua voz E o som do seu peclado Edu Seja um conforto Para todos nós Assim eu já agradeço A vocês A Rafael Que está aí Nos ajudando com o som Os meninos da Pascom A todos vocês Reze O que eu quero fazer agora É rezar Eu creio No poder Da oração Amém Vamos juntos Proclamar o nome Santo de Deus Cantando Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Meus irmãos e irmãs A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo E a proteção De nossa Santinha querida Santa Padroeira De Cataguases Estejam Com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Abaixe sua cabeça Feche os seus olhos A oração Pressupõe A abertura De coração E por isso Nós queremos Pedir perdão A Deus Das nossas falhas Das nossas omissões Dos nossos desesperos E eu creio Que a poder Do perdão A cura Ela vem A partir de dentro Que você Que está aí No hospital Possa sentir-se No perdão De Deus E na graça De Deus Cantemos Esta canção Que toca Tanto o nosso afeto Para poder Pedir perdão A Deus Pois nós temos Tantas noites Traiçoeiras Na nossa vida Deus está aqui Neste momento Sua presença É real Em meu viver Entregue Sua vida A seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você Deus te trouxe Para aliviar O teu Sofrimento É ele o autor Da fé Do princípio Ao fim Em todos Seus tormentos E ainda Se vier Noite Traiçoeira Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo O mundo Pode até Fazer você Chorar Muita Mas Deus Mas Deus Te quer Sorrindo Sorrindo E ainda Se vier Noite Noite Sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar Você Após a dor Vem Alegria Pois Deus é amor E não te deixará Sofrer Oh Deus te trouxe Aqui Para aliviar O seu Sofrimento Oh É ele o autor Da fé Do princípio Ao fim Em todos Seus Dormitos E ainda Se vier Noite Traiçoeira Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode Até Fazer Você Chor Chor Mas Deus Te quer Sorrindo Oh E ainda Se vier Noite Traiçoeira Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode Até Fazer Fazer Chorar Mas Deus Te quer Sorrindo Ti coxor E agora eu quero proclamar uma passagem do Evangelho Quando nós olhamos para a Santa Rita de Cássia, ela sempre nos aponta para o crucificado. Se nós olhamos para a Santa Rita, ela nos convoca a experiência do Cristo crucificado, ressuscitado. Então, ouçamos a palavra do Evangelho de hoje, daquela, a luz da vida daquela que tanto amou Jesus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a Vosso Senhor. O Espírito Santo, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, meus queridos enfermos desta casa, deste santuário, que deseja ser sempre a saúde e o acolhimento daquele que está enfermo. Nós sabemos que por esta porta e a outra, passam e entram tantos sofrimentos, tantas dores, tantas pessoas que sofrem. Mas, nesta mesma porta, também pode sair a alegria da recuperação da saúde. Quando nós oramos pelos enfermos que estão aqui, no dia de Santa Rita, para dizer que Santa Rita é de todos nós. Quando nós estamos à frente deste hospital, nós que cremos em Jesus nosso Senhor, pois Ele mesmo disse, Se você está com sede, venha a mim e beba desta fonte, pois aqui tem uma fonte de água viva. E é o Espírito Santo que nos fortalece nessa esperança. A nossa fé tem esse poder. Nós sabemos dos vários remédios na vida. Nós sabemos do poder dos remédios alotáticos. Nós sabemos do poder da medicina. Nós sabemos do poder dos tratamentos. Mas, como discípulos de Cristo Jesus, nós que sabemos de todos esses poderes. Mas nós também sabemos e cremos no poder da oração, no poder da fé, que cura, que transforma. Auxiliado e favorecido por toda intervenção humana. Com a nossa presença aqui hoje, de uma forma simples, com a imagem de Santa Rita. Onde queremos mais do que palavras, queremos orar com a música. Levar, e eu espero que muitos possam estar nos ouvindo nesta casa, nos seus quartos, nos seus leitos, no seu trabalho. Ou as pessoas que estão em casa, queremos abraçar vocês com a nossa oração. Queremos ser, a nossa manifestação, um abraço de Santa Rita. Quando eu olho para a imagem de Santa Rita, eu vejo Rita que abraça o crucificado. E assim, com esta nossa oração, imitando o gesto de Santa Rita, queremos abraçar também, tantos crucificados de hoje. De modo especial, os enfermos da Covid-19. A todos vocês, o nosso abraço, a nossa oração. E que possamos intensificar, na nossa oração, na nossa prece. E sempre, por intercessão de Santa Rita de Casa. Quando, há tanto tempo atrás, um grupo de pessoas chegou a Cataguases. E estabeleceu, naquele pátio, naquele largo, que hoje tem o nome de Praça de Santa Rita. Ali elegeram, construíram, uma tosca capela. Tosca. Certamente, com um telhado de palha. Mas ali dentro, tinha uma imagem de Santa Rita de Casa. E assim, começa, uma grande história de amor, na cidade de Cataguases. A Jesus, nosso Senhor, na intercessão de Santa Rita de Casa. Santa Rita, faça descer sobre esta casa, sobre todos nós, e sobre os nossos enfermos. As mais escolhidas graças e bênçãos dos céus. Cantemos. 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 Amém. 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 Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrazador, doce hóspede da alma. Amém. Amém. Todos os anos, na festa de Santa Rita de Cássia, a equipe que organiza a distribuição das rosas, no caso do Sr. João, com a sua equipe, ele sempre traz aqui para o hospital cerca de quase 500, 600 rosas, todo ano. Agora, com a questão da Covid, aí nós preferimos não trazer as rosas para não levar nos quartos. Então, que possam receber, assim no coração, estas rosas. Mas eu tenho um pouco de rosas aos pés de Santa Rita, que eu vou benzer agora. E você que está aqui, depois da bênção final, se quiser, vai pedir o Vitinho. O Vitinho vai tirar uma rosa e vai entregar para você. Você que está aqui, faça levar para a sua casa a rosa, onde nos faz lembrar sempre de Rita, como um suave perfume de Deus. Eu vou benzer estas rosas, enquanto nós cantamos. A não há rosas sem esguinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida, tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, Rosa Flor, que deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimento, dor se familiar, desiludiu sua decisão. Seguir somente a Jesus Cristo, jamais trair seu coração. Nos diz a rosa preferida, a Santa Rita de Jesus. Ensina as milição de vida, sofreram a febando a cruz. Nos diz a rosa preferida, a Santa Rita de Jesus. Ensina as milição de vida, sofreram a febando a cruz. Na marga vida, a Santa Rita, quem sabe amar, sabe sofrer. E no silêncio que tortura, aprende a arte de viver. O teu semblante refletia, da tua vida ao esplendor. A luz viante da alegria, de expressar nosso Senhor. O teu semblante refletia, da tua vida ao esplendor. Faz nosso povo então sonhar. Mesmo sofrendo nesta vida, só é feliz quem sabe amar. Nos diz a rosa preferida, a Santa Rita de Jesus. Ensina as milição de vida, sofreram a febando a cruz. Nos diz a rosa preferida, a Santa Rita de Jesus. Ensina as milição de vida, sofreram a febando a cruz. Santa mulher dos impossíveis, abençoai as nossas rosas. Para os momentos mais difíceis, que sejam flores milagrosas. E remédio para as nossas tores, bálsamo para o coração. E quando houver desamores, entre os braços a julião. Dá-nos o Deus, Jesus querido, pra que possamos caminhar E abraçando a nossa cruz, também possamos nos salvar Tostes a rosa preferida, a santa rita de Jesus Ensinas-me lição de vida, sofrer a mar levando a cruz Tostes a rosa preferida, a santa rita de Jesus Ensinas-me lição de vida, sofrer a mar levando a cruz Conta a história de Santa Rita, que ela sempre teve durante 15 anos um estigma na sua fronte Uma ferida, que muito incomodava Santa Rita e as pessoas que com ela convivia Pois além da dor de Santa Rita, exalava-se também um odor não muito bom Que incomodava a muitos Depois da morte, no dia que ela morre, conta a história de Santa Rita Que aquela ferida se fechou E o convento foi tomado por um suave perfume de rosas Exalou-se em todo o convento este suave perfume de rosas Daí também, essa devoção das rosas de Santa Rita Tenta e outra, tantos momentos da rosa que faz parte da vida de Santa Rita Que essas rosas que depois você vai receber, são poucas Possa também exalar um suave perfume de Deus Um suave perfume de Rita na vida de vocês Mas antes da bênção final e da entrega das rosas Vou pedir para você, erguer os braços, apontando lá para o nosso hospital Com a sua mão direita assim estendida E eu vou pedir o Edu e a Simone Para cantar para nós esta que é a maior oração cristã Pois ela nasceu no coração e nos lábios de Jesus Com esta mão estendida pelo nosso hospital Nós vamos cantar com muito amor, com muita confiança Sendo essa a nossa grande súplica desta manhã de dia de Santa Rita A oração que Jesus nos ensinou Cantemos A oração que Jesus nos ensinou Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Em tentação Mas livrai-nos do mal Dentro da casa deste hospital Existe uma capela muito bonita Dedicada a Nossa Senhora do Carmo Então vamos pedir a intercessão De Maria Virgem do Carmo Senhora do Monte Carmelo Que também como mãe Venha olhar por todos os enfermos E todos aqueles que trabalham Nesta casa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós São José Rogai por nós E Santa Rita de Cássia Rogai por nós Ao Pai dará agora uma bênção Para todos vocês aqui presentes Para você que está aí nos acompanhando Nesta casa No hospital E logo depois da bênção Vou pedir então Vinícius Vitinho E Hanã Podem pegar Na caminhonete Aquelas flores E entregar nas mãos Daqueles que desejarem Receber uma rosa O Senhor esteja convosco Ele está no meio A nossa proteção está no nome do Senhor E fez o céu e a terra E por intercessão de Santa Rita de Cássia Desça sobre esta casa Sobre os enfermos Os trabalhadores E sobre todos vocês As mais escolhidas graças E bênçãos dos céus Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Quero ouvir Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Livra-me do mar Quero viver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço Mas só Te peço Livra-me do mar Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome é Jesus Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Sem glória Foi Jesus 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 Senhor Rei dos Reis Jesus Senhor Rei dos Reis Jesus 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 Senhor Rei dos Reis Jesus Senhor Rei dos Reis Jesus Jesus Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Tem um nome é Jesus Jesus Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus